Ora muito bem, então a última questão que tinha que ser resolvida que é remover a chapa que dizia Maze. Pronto, vamos assumir que isto aqui estava não fazia sentido porque não pertence a esta guitarra. Então vamos colocar uma sem nenhuma marca, que é muito mais honesta. Ok? Pronto, e é isso que vai ser feito.